É o nosso sexto encontro anual, que a gente faz todo ano e é um encontro onde a gente reúne todos os filhados, os simpatizantes do PSDB e também a gente procura fazer uma certa avaliação do ano, como é que foi, as vitórias, as dificuldades e também lançar um pouco de luzes para o ano seguinte. Então o PSDB teve um ano muito bom, muito bacana em 2011 e agora vamos também planejar a questão da próxima, os trabalhos para 2012. O PSDB está junto com o governo em Beltrão já, praticamente vai fechar aí o ciclo de 12 anos. A avaliação é positiva desse tempo que o PSDB teve junto no governo? Perfeito. Nós temos certeza que marcamos a história em Francisco Beltrão, antes do Cordaço e pós-Cordaço. Então foi um governo do Cordaço de realização, um governo correto, um governo... E assim foi os dois mandatos do Cordaço e também o mandato do Rechembach. Olha para a questão nacional. Hoje o que mais se preocupa é a questão, inclusive hoje, o Dia Mundial contra a Corrupção. Então a administração dessa coligação é uma administração correta, pautada pela transparência, pela coerência e nesse sentido nós temos muito tranquilo que nós representamos um avanço para a nossa região.